Cobá Laroe, Laroe, Chua Pô Chubá, Laroe! Quem cometeu as suas faltas, há de me pagar, peça perdão, andando a rua. Laroe, Chua Pô Chubá, que todo povo de rua abre os caminhos para a grande rio passar. Laroe! É isso, é isso, é isso! Como assim? Que beleza aqui, beleza, grande rio! Eu meia-noite, no clarão da madrugada, cheio do mar dos camassas, me diga quem eu sou. A luz que vagueia na escuridão, princípio de tudo no partião, misterioso mar te tentei. Caboclo, fogo no chão do guerreiro, sublima da lua e lei. Engenho velho, mercado de catimbeiro, ouluá, ouluá, ilumina a lua, ouluá, ouluá. Tião luz e fá, o bem e o mal, veneno e a cura, inaí na sarabá. O sonho de entrar no chão, arra que revocar meu povo, é bom me respeitar. Arte, lixo, corpo, ensinamento, no carnaval é giga, é movimento. E que marcar o abuso para o peito Salve-me e entra os profetas de Exus No lixo que erguei a realeza Rainha da corte dos rios E hoje, hoje A grande rio incorporada A titã banda encruzilhada Canta seu canto de fé Maranhão, caraê, axé Paraê, majeté Sete chaves de Exu Sou grande rio e não sou qualquer Jepô, Caxias, Luba, Dê e Luebó Não mexe com minha gente Irmão, ando só Paraê, majeté Sete chaves de Exu Sou grande rio e não sou qualquer Jepô, Caxias, Luba, Dê e Luebó Não mexe com minha gente Irmão, ando só Meia-noite Meia-noite Lutaram na madrugada Jepô, Caxias, Luba, Dê e Lua E cabaça, me diga quem é isso A luz que vagueia na chuvidão Princípio de Luba Meus presidentes de Luba Me cheioando o mar de Dendei Caboço, o chão do guerreiro Lutaram na madrugada Meu presidente Jepô, Caxias, Luba, Dê e Lua Me cheioando o mercado de Caxias e Luba Oluar, Oluar, Oluar Ilumina a lua Oluar, Oluar, Oluar Oluzifá O bem e o mal Venere a cura Inaína, Saravá Lutuem Lutu Vão entrar no jogo Evocar meu povo É bom me respeitar Arte isso, como e sem anecer O carnaval é crime O fogo Gabriel Haddad Remen pa where do Amor O choquei E fica nos profetas Que eu te liguei O risco Que quebout a realeza Rainha da Corte dos Cruz E hoje, hoje A grande guia incorporada A titã ponta e cruzilhosa Canta seu canto de pé Amanhã, daraê, axé Paraê, bajeté É de chaves de rei sul Sou grande guia e não sou qualquer Chegou pra xia, o baterido é bom Não mexe com minha gente Eu não ando só Amanhã, daraê, bajeté É de chaves de rei sul Sou grande guia e não sou qualquer Chegou pra xia, o baterido é bom Não mexe com minha gente Eu não ando só Amanhã, daraê, bajeté É de chaves de rei sul Sou grande guia e não sou qualquer Chegou pra xia, o baterido é bom Não mexe com minha gente E o meia-noite no marão da madrugada